A história de hoje é uma solicitação dos inscritos e fala sobre o misterioso caso acontecido em Santa Catarina, onde um menino de 10 anos foi envolto em um mistério que ainda hoje deixa muitas perguntas sem resposta. Esse roteiro é baseado nas poucas notícias sobre o caso, desde já pedimos que compartilhe nosso conteúdo principalmente nos casos não solucionados e se inscreva no canal. Hoje vamos falar sobre o misterioso desaparecimento de Cristian Alonso. Ao longo de anos ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar, são lendas e mistérios. Essa história se passa em Videira, um município brasileiro do estado de Santa Catarina, situado no Vale do Rio do Peixe, com uma população estimada em pouco mais de 53 mil habitantes, segundo pesquisa do IBGE realizada no ano de 2019. A palavra videira quer dizer plantação de uvas, assim como vinha ou parreira. E segundo a história da região, o local ficou famoso em 1913, pois lá foi colhido um enorme cacho de uvas pesando 1,3 kg. E o avanço das parreiras deu origem à primeira festa da uva em 1942 e até hoje Videira é uma cidade que tem como uma das suas principais atividades econômicas o cultivo de uvas. Em 2002, a cidade recebeu da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina a denominação de Capital Catarinense da Uva. O foco da história é o pequeno Christian Alonso Belusso, filho de Reginaldo Alves e Maristela. Ele tinha 10 anos na época dos fatos e morava no bairro Campo Experimental com seus pais e mais três irmãos. De família bastante humilde, o Christian estudava na Escola de Educação Básica Municipal Criança do Futuro, o CAIC. Segundo o Reginaldo Pai, o menino tinha o costume de sair para brincar com os amigos perto de casa, em parques e praças ali no bairro mesmo. Era uma criança típica que agia conforme a sua idade, um menino calmo e até mesmo um pouco tímido. As notícias contadas a respeito do Christian são focadas em alguns fatos específicos que iremos narrar no decorrer dessa história, mas pouco se sabe do anterior a isso sobre o menino e a sua família. Era uma família aparentemente comum e feliz até então, mas não se tem muitos detalhes. Como já citado, o pai do Christian disse que ele tinha esse costume de brincar com os amigos, nas redondezas, no bairro, e isso para eles nunca foi um problema. As crianças ali da região tinham essa liberdade por se tratar de um local relativamente pequeno, tranquilo e seguro. Os pais ficavam tranquilos também, pois as crianças estavam sempre juntas, e até então não se tinham relatos de qualquer problema que pudesse pôr a segurança deles em risco ou criar um alerta com relação à segurança das crianças que ficavam por ali. E assim o Christian fez numa sexta-feira, dia 5 de maio de 2017, saiu para brincar. Como ele não teve aula naquele dia, o menino saiu cedo, por volta das 8 da manhã, para se divertir com dois meninos e a partir daí tudo começou a se tornar um grande mistério. Ao retornar do trabalho, o pai do Christian sentiu falta do menino, que como havia saído cedo para brincar, já deveria ter voltado, pois já estava no início da noite. Não se tem detalhes sobre a mãe dele nesse período. Segundo relatos, o Christian saiu de casa usando uma camisa branca e shorts azuis, que eram as peças do uniforme da escola onde ele estudava e calçava chinelos. E nesse ponto, tudo fica um tanto quanto confuso, tanto pelo que é noticiado, que como eu já disse, não é muita coisa, quanto para a própria família, pois as versões sobre o que poderia ter acontecido com o menino, são todas muito conflituosas e confusas, já que as únicas testemunhas dos fatos seriam crianças, mais precisamente dois meninos que estavam com o Christian durante aquele dia. Então, nem mesmo detalhes do que foi feito nesses primeiros momentos nós temos. O que é contado já é depois disso, que é a ocorrência do desaparecimento ter sido registrada na tarde de sábado. Porém, nesse lapso de tempo entre a família perceber que algo estava errado, e até então fazer esse registro, isso não é noticiado, pelo menos na nossa pesquisa vasta sobre o caso, colhendo várias informações de vários sites que tinham pequenas linhas sobre o assunto, não se detalha esse momento. O que é dito é que o registro do desaparecimento foi feito após orientação do Conselho Tutelar, que acompanhou o processo de investigação conduzido pela Polícia Civil. Mas, apesar do caso ter sido registrado no sábado, segundo as fontes, as primeiras buscas oficiais tiveram início somente na segunda-feira, dia 8 de maio de 2017, quando foi criada uma força-tarefa para tentar encontrar o menino. As polícias civil e militar se uniram ao corpo de bombeiros nas buscas, mas antes disso, no domingo mesmo, a família esteve em uma cachoeira chamada Cachoeira do Rio das Pedras para procurar por algum vestígio de Christian, sem o acompanhamento do corpo de bombeiros e nem mesmo da polícia, já que, de acordo com a polícia, não havia nenhuma prova ou indício de que o Christian esteve naquele local. Também não se tem detalhes de por que a família chegou a uma conclusão de que ele poderia estar lá, não é dito se ele costumava ir até o local, se alguma vez ele já brincou por ali, qual o tipo de acesso que ele tinha até lá e se ele já fez isso sozinho, sem avisar aos pais. Buscas foram feitas também no Rio das Pedras, num local conhecido por Poço da Corda, onde supostamente o Christian poderia ter entrado para nadar. Nas buscas oficiais foi feito o uso de um cão farejador, drone, oito mergulhadores para procurar até o possível corpo do menino, a polícia militar e moradores do local acompanharam os trabalhos juntos dos familiares, que fizeram também uma oração coletiva, mas nada foi encontrado naquele momento. Não se fala em pistas ou rastros para serem seguidos, ou caminhos que ele tenha feito pela cidade, 38 bombeiros foram convocados para dar prosseguimento às buscas nos dias seguintes, todos os dias era procurado em uma região diferente, mas nada foi encontrado. Mas havia um acontecimento que não se sabe se necessariamente tem ligação com essa história, mas era algo que pelo menos na época chamou a atenção. Imagens de câmeras de segurança teriam mostrado que três crianças entraram na rodoviária da cidade, mas saíram apenas duas crianças de lá. Quando se fala disso, não se confirma que era o Christian, e nem mesmo quem seriam os outros meninos, mas foi pensado que isso poderia ser um indicativo de que algo aconteceu com o Christian ali. Buscas foram realizadas nas proximidades da rodoviária, que fica na SC-135. No dia 16 de maio, eles percorreram cerca de dois quilômetros nos arredores da casa do Christian. Segundo o sargento que trabalhava no caso, essa seria a última cartada para tentar localizar o menino, pois não havia mais nada o que pudesse ser feito segundo ele. Infelizmente, não obtiveram nenhuma informação nova, nem mesmo pistas concretas que pudessem levar a uma nova linha de investigação. Então, no dia 17 de maio, as buscas foram encerradas, mas continuaram as investigações. Familiares e amigos organizaram protestos, questionando sobre quem seriam as testemunhas e o trabalho da polícia com a intenção de terem informações mais precisas sobre o desaparecimento do Christian, porque era sempre tudo muito vago, o que também não surtiu efeito com a polícia, mas muitas pessoas da cidade ficaram sabendo então desse desaparecimento. Foi aí que começaram a surgir os supostos avistamentos. E acordo com um relato de um vendedor de vassouras, no dia 1º de junho de 2017, por volta das 5h30 da tarde, enquanto ele aguardava o seu coordenador de vendas na rodoviária de Brusque, ele subiu no andar superior dessa rodoviária para olhar a cidade e disse que viu um menino vestindo uma calça escura, uma jaqueta azul e uma camisa cinza, que estava conversando com um homem, na verdade um senhor, aparentemente com mais de 50 anos de idade. Ele conseguiu ouvir o menino dizendo que não era da cidade. E quando ele viu uma foto sobre o desaparecimento do Christian, esse vendedor achou importante avisar a polícia, mesmo alegando não ter certeza se de fato se tratava do menino desaparecido. Sem muitos dados para seguir com essas informações, os pais do Christian foram até Brusque para tentar encontrar o filho. Eles andaram pela região, principalmente na área da rodoviária e no entorno. Eles falaram com muitas pessoas, mas infelizmente não conseguiram sequer encontrar esse tal senhor que supostamente falou com o garoto que poderia ser o Christian e ninguém tinha informações que ajudassem a localizá-los. Existem algumas poucas fontes que citam que pessoas haviam visto um menino usando uma máscara pelas ruas que poderia vir a ser o Christian. Mas essa informação também é bastante vaga e apesar de citadas, não se sabe se isso foi tomado como parte do processo de busca e investigação pela polícia ou pela família. Mas essa história aconteceu na mesma época. Por terem parado de trabalhar para procurar pelo filho, a família do Christian acabou ficando com grandes problemas financeiros e precisou de ajuda para se manter. Eles receberam doações, principalmente de alimentos. Nesse período, a polícia chegou a falar em possíveis suspeitos. Mas não deram maiores detalhes nem mesmo para a família do menino sobre quem seriam. Segundo as autoridades, o caso seguia em segredo de justiça. Todas as informações seriam sigilosas e se manteriam assim até que eles tivessem algo concreto para informar. Quando o desaparecimento completou um ano, os pais do Christian deram uma entrevista onde disseram que apesar de tudo, se mantém esperançosos de reencontrar o filho. O Reginaldo conta que acredita que o menino esteja vivo. Porém, após esse primeiro ano do desaparecimento do Christian, nenhuma atualização do caso foi veiculada na mídia até a conclusão desse roteiro. Até o momento, existem dúvidas que ficam sobre essa história. Quem seriam os suspeitos e como eles foram envolvidos no caso? Por que as crianças que estavam com o Christian não deram nenhum tipo de esclarecimento coerente? O que essas crianças dizem hoje em dia? Não se sabe se era o Christian a terceira criança nas imagens obtidas de câmeras de segurança da rodoviária? Se o Christian se afogou na parte do lago e do rio porque as outras crianças nunca falaram a respeito, já que pouco provavelmente ele estaria sozinho naquele local? E por que o corpo nunca foi encontrado? Quem era esse suposto homem que conversava com o menino que poderia ser o Christian na rodoviária? Quem é a tal criança mascarada se é que essa história realmente existiu? E se o Christian foi levado por alguém? Porque não se tem nenhuma testemunha, ninguém foi visto em atitude suspeita, nem naquele dia, nem nos dias seguintes. Onde está Christian Alonso Belus? Os questionamentos são muitos e até hoje toda a história acerca do desaparecimento é repleta de mistérios. Comente se você conhecia essa história, se mora na cidade que eu falei ou ali na região, como foi tudo isso na época, pode dizer algum detalhe que eu acabei não contando aqui e sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos o nome dos apoiadores nível perito, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.